Gostaríamos de convidar Cristiane dos Anjos, ela está ali atrás. A poesia que era contigo a felicidade e me deixou apenas saudades. Hoje penso se valeu a pena os dias em que eu te quis. Imagina se não te conhecesse, talvez eu seria mais feliz. Tentei, mas não me mereces mais. Minhas duas paixões. Interpretação, Ronaldo Adriano. Seu destino é a Globo, rapaz. Tenho duas paixões. Curto elas de montão. Elas me dão muita alegria. O dia que não as vejo, quase morro de agonia.